O programa Bate-Papo com o Mais Maio desta segunda será com o mestre Jesus Sananda, canalizado pelo médium Davi, que na infância foi avisado de um sonho que salvou a vida de sua avó. Seu mentor espiritual é Jesus e o das estrelas é a Tom, que canaliza desde 2011. Em 2017, teve contato físico com uma nave visto por toda a família e na mesma noite passou a integrar o comando, a equipe do Comando de Luz. E em 2020, criou seu canal TV Comando da Luz com mensagens canalizadas. Para assistir o programa completo, clique na miniatura que aparece no final deste vídeo ou vá até o Youtube e clique na descrição que lá estará o link do programa. Até lá!